Como é que a gente acha o fator de impacto das revistas? Vamos usar um navegador Opera. Então aqui novamente você tem que ter um acesso restrito, uma configuração proxy aqui. Quem tiver dificuldade de como se faz isso, existe um post só sobre o portal da Capes aí no blog. Aqui eu entrei direto no portal da Capes, eu vou entrar na versão mais antiga, que é muito melhor do que essa versão nova. E aqui eu vou entrar nesse item aqui, o Journal Citation Report. Se você digitar no Google Journal Citation Report, ele também te leva para o mesmo caminho. Aqui ele pede para você estabelecer uma nova sessão, vou clicar aqui simplesmente. E aqui eu caí no Journal Citation, então aqui 2008 foi o último ano avaliado. E vou pedir para ele mostrar os jornais por categoria. Então aqui estão as categorias dos jornais, nós vamos direto para a ortopedia. E aqui ele lista agora os jornais em ordem alfabética. Eles estão em ordem alfabética e aqui você tem o número total de citações, fator de impacto, fator de impacto nos últimos cinco anos e outros índices. Bom, aqui você pode vir nesse item aqui e fazer com que ele coloque em ordem o fator de impacto. Então agora eu vou pedir para ele reposicionar os jornais, os periódicos, em ordem de fator de impacto. Então a Ostea Treating Cartilage é a revista que tem o maior fator de impacto na ortopedia, 4.08. Obviamente porque a cartilagem está na moda, então no ano de 2008 ela teria um fator de impacto maior. O segundo é o American Junior Sports Medicine aqui com 3.6. Outra coisinha legal de fazer é você vir aqui e colocar o número total de citações, ou seja, todas as citações que a revista já teve. Obviamente que isso tem uma importância histórica grande, daí o Journal of Bone salta lá para frente com 33 mil citações. Em segundo lugar vem a Spine com 31 mil citações. Todo mundo sabe que dor lombar é a segunda maior motivo de consulta médica de toda a medicina. Bom, esses e esses são como você avalia aí os fatores de impacto de todas as revistas e de todas as áreas das revistas indexadas. Obrigado.